Irmãos e irmãs, nós nesses dias estamos ouvindo as parábolas sobre o Reino dos Céus, que dentro da pedagogia de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos procura introduzir nesse mistério da presença do Reino que já chegou e que na pessoa dele se manifesta plenamente e que apela para a nossa participação, que apela para a nossa conversão, que apela para a nossa resposta. O Reino dos Céus, o Reino de Deus já está presente no meio de nós em Cristo Jesus, mas não significa que é o suficiente para participarmos dele. A presença do Reino, a presença do Cristo no nosso meio, da Sua Palavra, do Seu Mistério, do Seu Amor, da Sua Misericórdia, da Sua Verdade, nada disso impõe ao ser humano uma atitude. Nada disso impõe a você e a mim a graça de participarmos. Deus sempre estará atento ao movimento da nossa liberdade para aderirmos ou não a este grande dom, o Reino dos Céus. Então vamos rezar juntos. Eu creio Senhor, neste maior dom, que é o Reino dos Céus, expresso, manifestado, plenamente em Ti Senhor. Eu creio em Ti Senhor, mas aumentai a minha fé, eu quero Senhor, participar, hoje e sempre, do Teu Reino. E será assim, meus irmãos, minhas irmãs, até o fim do mundo. A parábola que nós acabamos de ouvir, nos introduz nesse mistério. O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que pegou peixes de todo tipo. Todo tipo, quer dizer que ninguém está excluído do Reino dos Céus. Não existe predestinação para a salvação, e nem para a condenação. O que significa essa palavra, predestinação? Quer dizer que Deus teria escolhido uns para salvar, e outros, mesmo que se esforçasse muito, dissesse todos os dias sim a Deus, buscasse santidade, não adianta. Outra parte vai se perder, porque Ele só predestinou uma parte. Não! O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que pegou peixes de todo tipo. A palavra de Deus, o amor de Deus, é para todos. Esse plano de salvação é para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não exclui ninguém, dessa possibilidade de participar do Reino dEle aqui, e o Reino escatológico. Ou seja, na plenitude. Quando o Senhor voltar, Ele vai instaurar o Reino plenamente. Por que que ainda existe o pecado no nosso meio? Por que que existe a doença? Os acidentes? Por exemplo, eu estou rezando nessa Santa Missa, mesmo que eu não tenha mencionado no início. Por Paola Martinez, uma criancinha de três anos, que está hospitalizada. Brincando na escola, se acidentou, caiu, cortou a jugular. E está precisando das nossas orações, ela e a família. Meu Deus, onde é que estava Deus? Onde é que estava o anjo da guarda dessa criança? Não adianta nós fazermos perguntas assim. Como se o Reino dos Céus já tivesse sido estabelecido plenamente. E esse mundo fosse um mundo já glorioso. Não adianta você perguntar, porquê, porquê, porquê dos seus problemas? E ainda perguntar naquele tom, como se Deus fosse alienado da nossa realidade. Não, infelizmente. O mundo está tão marcado com o pecado. Está tão marcado com a ação do inimigo. Que a tendência é nós nos alienarmos da presença do Senhor nesse mundo. Já o Papa Pio XII já denunciava no princípio do século passado. O maior pecado desse tempo é a perda do sentido de pecado. Isso, no século passado. Infelizmente. E nesse novo milênio? Será que o homem é mais penitente? Será que eu, para não ficar pensando nos outros. Será que eu, Padre Fernando, sou sensível a essa presença de Deus. Esse amor, esse Reino. Ao ponto que quando eu ajo, escolho o contrário, o contraditório à Palavra de Deus. Eu sinto. Eu percebo. Ou já me tornei um cristão anestesiado. Vou fazendo o mal, vou escolhendo o mal. Mas por que muita gente escolhe o mal? Vou eu com as minhas corrupções. Ah, mas também quem é que não é corrupto nesse país? Nesse mundo? Não, a gente é tudo pecador. E o primeiro ofendido nessa história toda é sempre Deus. O reino dEle vai sendo adiado na minha vida. Na medida em que eu não percebo que esse amor de Deus me chama a conversão diária. Em todos os acontecimentos. Ao invés de perguntar, mas por que? Mas por que? O que que eu fiz? Será que é o meu pecado? Mas para que? E você vai descobrir na oração? Você vai descobrir na palavra? Você vai descobrir num bom conselho? E o bom conselho não é acontecer alguma coisa de mal? Ah, foi porque Deus quis. Ah, fazer o que, né? Foi vontade de Deus. É vontade de Deus que aconteça isso com uma criança? É vontade de Deus que aconteça os acidentes de trânsito? É vontade de Deus que aconteça uma guerra sem fim? Entre irmãos? Ah, o pai está falando do Oriente Médio. Mas, às vezes o Oriente Médio é em casa. Às vezes nem é entre irmãos que moram em casas diferentes. Às vezes pode ser entre o esposo e a esposa. A troca de chumbo. A troca de violência. Com palavras, com atitudes. Com indiferença. E a gente não sente que mais aquelas palavras estão ferindo. Porque, irmãos, não existe perda de sensibilidade para com a presença de Deus que nos ama e que pede uma resposta constante frente ao seu reino. Não existe uma perda assim e uma grande sensibilidade para com o sofrimento do outro. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se embrustece em relação ao outro. A gente vai ficando bruto em relação ao outro. Com palavras, com atitudes. O contrário é o que Deus quer para mim e para você. Por isso, uma resposta para os seus paraquês, eu posso adiantar. Para mim e para você. Para que você se converta. Para que eu me converta. Para que nós nos preparemos para esse reino em plenitude que virá logo. Não sei quanto tempo esse logo, é verdade. Mas Jesus, Ele mesmo prometeu que voltaria logo. É os dois lados da mesma moeda. Logo o Senhor voltará para instaurar plenamente esse reino, céus novos e uma terra nova. Um lado da moeda. Reino escatológico. O outro lado. Logo, nós iremos. Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado. Você acha que você vai ficar aqui para a semente, é? Logo, nós iremos. E que graça. Quando nós fomos. Claro, se Ele voltar para esse reino pleno, glorioso. Nós não morreremos. Iremos ao encontro dEle nos ares. 1 Coríntios 15. Seremos transformados. Não passaremos pelo mistério da morte. Mas se Ele não voltar. Antes da nossa morte. Nós passaremos. Não estou aqui para fazer terrorismo espiritual. Claro que não. São os dois lados da moeda. E que graça. Independente dos lados. Desculpa dizer. Que cair. Durante a sua vida. E a minha vida. A palavra de hoje. Nos chama. A resposta. Que Deus quer. A resposta desse para quê. Para que eu me converta. Para que nós nos preparemos. Para que nós nos ajudemos uns aos outros. Nessa preparação. Para um reino de amor. Glorioso. Um mundo novo. Porque a palavra. Nos garante. Que vai chegar. Na linguagem da parábola de hoje. Quando ficou cheia. Esta rede. Que foi lançada. Quando ficou cheia. Nessa expressão. Está dizendo. Vai chegar o dia. O Senhor vai voltar. Quando ficou cheia. Os pescadores. Puxaram a rede para a praia. Sentaram-se. Recolheram os peixes. Bons. Em cestos. E jogaram fora. Os que não prestavam. Assim acontecerá. No fim do mundo. Repitam comigo. Assim. Os anjos. Virão. Para separar. Os maus. Dos justos. E lançarão os maus. Na fornalha de fogo. Aí haverá. Choro. E ranger de dentes. Diferente das parábolas anteriores. Jesus. Faz um acento aqui. A realidade. Misteriosa. Mas real. Do inferno. Ah. Mas inferno. Essa história. É coisa do passado. Uma coisa. Se liga a outra. Quanto mais a pessoa. Quanto mais eu. Vou me tornando insensível. Aos sinais. Do amor de Deus. A presença desse reino. Atuando. Diariamente. Para a nossa salvação. Quanto mais eu vou ficando insensível a isso. Eu menos. Me arrependo. Eu menos percebo. Os meus pecados. Vou ficando bruto. Diante da presença de Deus. E dos irmãos. E da necessidade. Uns dos outros. Até das minhas mesmo. As mais profundas. Não são aquelas egoístas. E por causa disso. O inferno também não faz sentido. Se pecado não faz sentido. Se presença de Deus. Que me ajuda. A ser melhor. A buscar ser melhor. A buscar santidade a cada dia. Não faz sentido. Então pecado também. E inferno também não. Temos que cuidar. Da nossa alma. Temos que cuidar. Da nossa resposta. Diária a Deus. É pessoal. É pessoal. Mas com consequência comunitária. Com consequência familiar. Com consequência na sociedade. Com consequência no mundo. Você quer a paz no Médio Oriente. Busque a paz na sua casa. Busque a paz com aqueles que estão próximos. Seja um semeador da paz. Seja um semeador da paz com os mais próximos. E pode ter certeza. Todo esse seu esforço. O meu esforço. É uma grande intercessão para a paz lá. No Oriente Médio. Para além das orações que estamos oferecendo. E precisamos oferecer. Juntamente com o Papa Francisco. Por todo o mundo. Mas porque existe o inferno. Porque esse Deus que é amor. Esse reino de amor e misericórdia. Ele é tão presente. E respeita de tal forma a liberdade humana. Que se alguém escolhe dizer não para Deus. E persiste nesse não. E continuando a fazer o mal. E morrer assim. Deus misteriosamente. Respeita. Então você escolheu ao longo de sua vida. O mal. Então você não pode participar. Do meu reino em plenitude. Então o inferno. Não contradiz o amor de Deus. Pelo contrário. É mais um testemunho. Do quanto que Deus. Deus ama a pessoa. E quem ama. Respeita a liberdade do outro. Quem ama não quer impor ao outro. Nem o bem. Quer um bem maior. Do que o reino dos céus. Não existe. Deus não impõe. Insiste. Argumenta. Ameaça. Exorta. Mas não impõe. Espera. A nossa resposta. Por isso. Eu quero terminar essa partilha. Com uma oração inaciana. Que foi colocada. Na liturgia das horas. Que nas últimas páginas. Como proposta. De oração de ação de graças. O oferecimento de si mesmo. Vamos ficar em pé. Santo Inácio. No seu processo de conversão. E já. Com discernimento dos espíritos. Percebendo. Que. Só com a vontade dele. Só com a decisão dele. Olha que ele era. Um homem de grande vontade. De grandes desejos. Mas quanto mais alguém se aproxima de Deus. Mais percebe a fragilidade. O quanto nós dependemos dele. Para. Vivemos o bem. Para vivemos o evangelho. Então Santo Inácio. Inspiradamente. Ele. Elaborou essa oração. Onde. A pessoa se entrega. Inteiramente ao Senhor. Como ele fazia. Pedindo ao Senhor. A graça. De ser fiel. A graça. De conseguir. Viver a vontade de Deus. A vontade desse reino. Contra as palavras. De se deixar. Transformar. Por esse reino. Que já está no nosso meio. Até ele chegar a plenitude. Então reza comigo. Recebei Senhor. Minha liberdade inteira. Recebei minha memória. Minha inteligência. e toda a minha vontade. Tudo que tenho. Ou possuo. De vós me veio. Tudo vos devolvo. E entrego. Sem reservas. Para que a vossa vontade. Tudo governe. Tudo governe. Para que a vossa vontade. Tudo governe. Fale novamente baixinho. Aí no seu coração. Para que a vossa vontade. Tudo governe. Daí-me somente. Vosso amor. E vossa graça. E nada mais vos peço. Pois já serei bastante rico. Amém. É essa riqueza. Que o nosso coração. Precisa. Buscar. Acima. De toda e qualquer riqueza. Que é bem-vinda. Se é para o bem. É bem-vinda. Mas. Acima de toda e qualquer riqueza. É a riqueza. Da graça. Da graça. De fazer a vontade de Deus. Neste mundo. A graça. De não se deixar. Corromper. Por uma onda. De insensibilidade. A vontade de Deus. Aos mandamentos de Deus. Ao evangelho de Deus. Aos irmãos. Aos que sofrem. Aos doentes. Aos pobres. Que grande graça. É essa que Deus quer dar. A mim e a você. Todos os dias. Todos os dias. O reino. Está no nosso meio. Para nos converter. Todos os dias. Até Jesus voltar. Até acontecer aquela separação. Entre joio e trigo. Entre peixes bons e imprestáveis. Que o Senhor. Pelos seus anjos. Ele fará. No juízo final. Não precisa fazer não. Não faça isso com ninguém. Fulano é mau. Psicrano é. Não presta. Não faça isso com você. Eu não presto. Eu sou mau. Não sirvo para as coisas de Deus. Olha a minha vida. Olha a minha história. Não faça isso. Não chegou ainda o juízo final. É Deus quem fará. Com justiça. Nós não temos essa capacidade. A gente vai cometer injustiça. Com a gente e com os outros. Nós vamos condenar. Porque infelizmente somos pecadores. Faça com você. O que ensinou. Santo Inácio de Loyola. Faça com os irmãos. Vamos nos oferecer. Vamos clamar. A graça de Deus. Para nós. E para os outros. E com certeza. Os nossos porquês um dia. Poderão ser respondidos. No mundo novo. Em céus novos e uma terra nova. Até lá. Eu e você. Nos empenhemos. Com a canção nova. Com a igreja. Com todos aqueles. Que estão próximos a nós. E se alguém não está se empenhando. Se empenhe ainda mais. Para contagiar essa pessoa. Não julgue. Não condene. Se empenhe. Porque nós estamos nesse tempo maravilhoso. O tempo da conversão. O tempo. De nos voltarmos para o reino. Que já chegou. E virá em breve. Com Jesus glorioso. Por isso a ele. Toda a honra. Toda a glória. Por todos os séculos dos séculos. Canção nova. Play.com Assine já. Toda a glória. Toda a glória.